E aí, Sérgio? Churrasco top, carne boa, tá até de óculos novo? Gostou? E as lentes são o ZEIS, hein? Aquela que vem com Z aqui no canto? Essa mesmo, Lê, ó. Mas, ó, a minha é tipo o ZEIS. Tipo o ZEIS? Ou é ZEIS ou não é. Mas você pode ter uma multifocal ZEIS a partir de 400 reais. É nada. É, Marcos, você tá vacilando, cara. Você tá comprando uma minha pelo preço de picanha. Na compra de um par de lentes multifocais ZEIS, você ainda pode levar o segundo par grátis. Acesse zaisolharesdomundo.com.br e saiba mais. Eu acho que a carne já tá boa, hein? Sim. E eu acho que tá precisando trocar de óculos. A carne é boa. Tá boa.